Olá, hoje eu vim aqui pra gravar o hino 260, sou o Servinútil, esse hino eu dedico ao Eliseu Cipriano e a toda a sua família, a Juliane Caldeira, Matheus, o Diego Santos e se eu esquecer de mais alguém, vocês me desculpem, tá? Porque teve bastante pedidos pra esse hino, espero que vocês apreciem, deixa eu tocar, porque senão o vídeo vai ficar comprido de novo. Vamos lá. Sou servo inútil, ó Deus piedoso, sou sempre. Sinto-me fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, logo clemência, lava minha alma, clamo a Ti, Senhor. Sou servo inútil, servo inútil, servo inútil, Vivo ansioso para ser aceito. Vivo ansioso para ser aceito. Vivo ansioso para ser aceito. Se o servo inútil, 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 servo in Que farei sozinho Este é teu filho Rogo, filho Ouve meu pedido Com paixão, Senhor